Música Está quente a água, Francisco? Ah, eu mais quente o fim do final. Ai 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 ai... Ai 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 ai... Ai que queいる ai... Ehehehe Ehehehe Vamos fazer uma foto igual à tela Negócio da China É verdade 3 por 5 euros Que é fazer negócios aqui já na Finlândia O meu filho é um lugar Não é o que eu tenho Seja agora Não é o que eu quero Ficou, Ficou, Ficou Ficou, Ficou Ficou, Ficou Ficou